Ofereço o teu amor A quem te possa amar A minha boca fria Não tem alegria Nem mesmo a cantar Na cruz da minha vida Não queiras mais sofrer Não quero ser vencida Nem mulher perdida Por tanto te querer Não queiras no peito esta flor Sem perfume, sem cor Que não sabe enfeitar Não queiras as malas do amor De quem não sabe dar Amantes não quero, não quero Só este me pode agradar Abel e castiço, meu fado Amante sem paz É ela que me beija É ela que me abraça Nas noites de luar Se fico a cantar A vida que passa E passa a vida inteira Saudade e amargor Ao longe Ao longe uma tomada Isto me pode agradar Amantes não quero, não quero Só este me pode agradar Só este me pode agradar É ela que castiço, meu fado Amante sem paz Amante sem paz Amante sem paz Amante sem paz